Fala gente, e aí, vocês estão bom? Trazer pra vocês hoje aqui um vídeo da parte externa do celeiro, tá bom? Vocês pedem bastante aí um vídeo aqui da parte externa, um vídeo aí bem detalhado, então eu vou trazer um vídeo pra vocês bem detalhado, somente da parte de fora aqui, contando pra vocês aí detalhes de cada peça, tá bom? O dia que hoje tá chuvoso, tá dando aquela chuvinha, então você vai escutar também aí um pouco de barulho de carro, mas isso é normal aqui porque a gente está do lado de fora, né? Então aqui é uma avenida bem movimentada, então você vai escutar às vezes um barulho de carro aí, tá bom? Então vamos lá, detalhar cada peça pra vocês aqui, tá bom? Eu vou abrir mais a imagem aqui pra vocês poderem ter uma noção de como, quando vocês passam em frente do celeiro, o que vocês veem, tá bom? Vou me afastar um pouco aqui. Ó, essa é a nossa estrutura, gente. Dá uma olhada. Aqui, celeiro mineiro, móveis rúticos e decorações e presentes. Pode vir, você será bem-vindo aqui, você que não conhece, vem conhecer a loja, tá bom? Então, você que já conhece, volte para nos fazer mais visita. A estrutura do celeiro, olha só que estrutura bonita. A loja, você passando em frente, ela vai chamar a sua atenção, porque a estrutura é muito bonita da loja, ela vai chamar a sua atenção com toda certeza. Ainda mais depois que a gente fizemos essa parte do pegolado, essa parte nova, a gente deu uma reformada, tá bom? Então, vocês que assistem vídeos antigos aí, vocês podem lembrar do jeito que é, do jeito que está agora, tá bom? Dá uma olhada em cada detalhe. Como que ficou bonita essa parte aqui. Mas você aí que não acompanha a gente nas redes sociais aí, no Instagram, a gente temos canal, Instagram, TikTok, tudo que é mídia social a gente está, tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, aqui todas as nossas redes sociais, para você poder acompanhar a gente melhor. E se você pesquisar aí, celeiro mineiro no Google, você vai ver por que que a nossa loja é tão, muito bem avaliada no Google, em todas as plataformas que a gente tem. Então, a gente estamos 4.9 no Google de satisfação do cliente. E assim a gente tenta manter sempre. Quem sabe a gente chegar nos 5, né? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, dá uma olhada aí. Vamos começar o vídeo aqui. Mostrando as peças. Aqui de início, aqui, eu vou te mostrar esse balcão. Esse balcão aqui, inteiro de viga. Vou mostrar para você cada detalhe, tá bom? Esse balcão aqui está bem rústico, bem rústico mesmo. Os veios, tá vendo? Isso daqui é normal da madeira, tá bom, gente? Isso daqui é da madeira mesmo. E você pode ver, a peroba, ela faz esses desenhos muito bonitos. Esse balcão aqui é 100% peroba. 100% peroba. Aí a gente colocou ele com essas cadeiras, com essas banquetas. Olha só o contraste que deu. Olha só a perfeição que ficou. Ficou muito bonito essa peça. Muito bonito mesmo. Ah, eu quero saber a medida. A medida desse balcão aí. Eu vou passar para você a medida agora. A medida desse balcão aqui, de comprimento 1,50m. 1,50m de comprimento por 50m de largura, tá bom? Tamanho padrãozinho aí nosso. Dá uma olhada. Ah, e a altura? A altura, gente? 1,05m. Dá uma olhada. Muito bonito, né? Vou trazer para você agora aqui, ó. Os nossos aparadorzinhos de mesa. Para que serve? Para você colocar a planta, para você colocar aqui a panela, prato. Para você usar a sua criatividade, tá bom? Essa mesa aqui, ó. Muito bonita. Pés desmontáveis. Parece que não, mas é. Pés desmontáveis. Com pintura original. Do jeito que vem das casas, das fazendas antigas. Porque é madeira de demolição. Casas antigas demolidas, né? Então, essa mesinha aqui. Qual que é o tamanho dessa mesa aqui? 82 por 1,50. Tá bom? Mesa muito bonita. Acompanha aí comigo todo o detalhe dela, ó. Vou fazer um vídeo bem detalhado hoje, tá, galera? De cada peça para vocês. Dá uma olhada. Paradinha assim, ó. Você já consegue imaginar como é que ela vai ficar aí na sua casa. Tá vendo? Você pode ver que dos lados tem duas cadeiras só, duas de cada lado. Mas está bem espaçoso, tá vendo? Aqui pode ser três cadeiras. Três de cada lado. Então, seria seis lugares. Mas dá para colocar também um na cabeceira. Então, aí o total aí de oito pessoas nessa mesa. Tá vendo? Ah, mas eu quero que fique mais confortável. Então, seis cadeiras aí fica perfeito. Tá bom? Vamos falar de mesa. Eu já vou pular para essa outra mesa aqui. Essa mesa aqui é muito bonita também. Com essas cadeiras aqui, então, ela ficou mais bonita ainda. Dá uma olhada. Fica paradinha assim para você imaginar como é que ela vai ficar aí na sua casa. Qual que é a medida dessa mesa? 2,50 de largura. Ou 2,50 de comprimento. Desculpa. 2,50 de comprimento por um metro de largura. Um metro de largura. Mesa está no semirúltico. Já pode ir para a sua casa já. Está perfeita, tá bom? Vou mostrar para vocês o detalhe do pé, ó. Cada detalhe dessa mesa. Tá bom? Mesa feita de madeira de demolição. Muito bonita essa mesa, viu? Vou mostrar para vocês aqui já, a minha direita, essa peça aqui, ó. Essa peça chama muita atenção, essa peça aqui. Peça muito bem trabalhada. Feita aí 100% à mão, tá bom? Desde as dobradiças, ó. Tudo, tudo. Eu vou abrir aqui para você poder ter uma ideia. Peça muito grande. 1,50 por 60. Vou abrir aqui para você ver. Você vai ficar com esse detalhezinho aqui. Ó a abrida dela. Rodando, ó. Uma adega muito bonita. E olha esse detalhe. A corrente dela também é de madeira. Ó a corrente dela é de madeira. Olha só. Muito top, né? Muito top essa peça. Peça muito bonita. Vou mostrar todos os detalhes para você, ó. Bem lentamente. Peça toda no encaixe, toda feita no encaixe. Não tem nenhum prego nessa peça. São todos, ó, de madeira, tá vendo? Muito bonita essa peça. E aqui a gente tem esse arcais. Arcais aqui tá muito bonito também. Dá uma olhada. Sim, para você poder ter uma visão ampla dele, ó. Três portas, três gavetas. Qual que é a medida dele? A medida dele, um metro e cinquenta por quarenta. Um metro e cinquenta por quarenta. Muito bonito, né? Eu vou abrir aqui para você ver como é que ele é dentro. E muito espaçoso, tá? Muito espaçoso, ó. Uma prateleira no meio, aí. Cabe muita coisa. Esse é para você ver ele certinho, ó. Muito bonita a peça. Vou dar uma passada aqui para você ver cada detalhe. Cada móvel que tem aqui fora, aqui, do celeiro, ó. Esse quadro bem realista, ó. Bem realista o quadro, né? Esse quadro aí... É o mesmo pintor... Que faz dos armários arara. Dá uma olhada. Armário arara. Armário muito bonito. Uma gaveta embaixo, lá, ó. Tá vendo? Uma gaveta embaixo. E todo um espaço muito grande para você. Qual que é a medida? Faço para você a medida assim agora. Um metro. Um metro de largura. Por um metro. Por dois metros. Dois metros, desculpa. Um metro de largura. Por dois metros de altura. Então, a altura dele tem dois metros. Eu vou abrir para você aqui, para você acompanhar como é que ele é dentro. Abrindo ele aqui. Armário bem repartido. Tá vendo? Fazer a repartição dele. Então, tem... Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro compartição. Mostrando todos os detalhes para você, tá bom? A parte de cima, reta. Deixar aqui para vocês. Muito bonito esse armário, né? Vamos lá. Continuando aqui. Aparadorzinho. Vários modelos. Vários modelos de aparador que a gente tem aqui na loja. Se você gostou de algum móvel que eu passei aí, você pode printar a tela, tá bom? Pedir mais a informação dele aí pelo WhatsApp. O link vai estar aí na descrição. E a gente manda para você, tá bom? Todos os detalhes. Temos aqui, ó. Esse outro armário Arara. Esse é um pouco mais alto do que o outro. Esse tem dois metros e cinco. Tá bom? O que muda nele é só exatamente... Essa é a altura dele. O outro tem dois metros e esse tem dois metros e cinco. Tá bom? Mas eu vou abrir ele para você poder acompanhar. Tá bom? Mostra para você certinho, ó. Uma gaveta. Vou abrir agora aqui para você ver. A mesma coisa do outro. Então é um, dois, três, quatro. Quatro compartimentos. Molhada. Deixar aqui para vocês. Acompanha cada detalhe, tá bom, gente? Temos também os vasos aí. Vasos feitos à mão, tá bom? Da linha Brasileirinhos, do celeiro. Dá uma olhada. No vídeo anterior já falei um pouco sobre os vasos também. Mesinha de centro. Dá uma olhada nessa mesa de centro aqui. Vou virar para ficar melhor para vocês. Mesa de centro com pé de ferro. Dá uma olhada aí, ó. Feita aí com... A gente fala que é bolacha, né? Essa parte da árvore aí, ó. Bolacha. Muito bonita, né? Essa mesinha. Bem... Com acabamento bem. Protege bastante, tá bom? Temos também esse armário aqui, ó. Esse armáriozinho pequeno aqui. Totalmente com a pintura original, tá bom? Essa pintura dele é uma pintura original. Muito bonito o armário também. Cabe aí no... Na sua casa, com certeza. É isso aí. Vou dar uma passada geral aqui agora para vocês verem. Aqui, ó. Também temos a... A zarara aqui, ó. Decoração kaiçara. Muito bonita essa zarara. Vamos acompanhar a outra aqui, ó. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com o vídeo. Vai acompanhando aí, ó. Vou afastar um pouco aqui para você ter uma visão ampla aqui de fora do celeiro. Até o próximo vídeo aí. Fique com Deus. E aí... E aí...